A primeira partida vocês venceram por 1 a 0 lá e tinham a vantagem do empate, o que aconteceu hoje? Eu acho que a gente entrou desligado, a gente conversou, entrou, a gente estava muito animado para o jogo, o tempo inteiro concentrado, mas a gente na hora H que era para estar concentrado, a gente acho que sentiu um pouco e entrou desligado. Infelizmente ali uma falha nossa, tomamos o primeiro gol e aí começou, virou uma bola de neve, começou a discutir, começou a acontecer os erros, acho que foi isso. Ano passado o Quitéria não chegou no mata-mata, a equipe passou por uma reformulação, como é que foi chegar a essa semifinal? Cara, para mim, representando o Santo Quitéria, saio daqui orgulhoso por tudo que a gente passou. Eu mesmo no começo do campeonato, os dois primeiros jogos, não acreditava que a gente poderia chegar para brigar aqui na semifinal. Chegamos, eu sou muito grato ao Quitéria, muito grato ao Seu Milton, Batata, a todos aqui do Quitéria. Cara, eu saio daqui com aprendizado, mas saio feliz por estar honrando o manto do Quitéria, só isso. Vocês perderam a primeira partida por 1x0, precisavam reverter o resultado e hoje fizeram 4 aqui, como é que tu analisa a partida? Eu acho que a gente trabalhou muito durante a semana, semana passada, essa semana, então acho que isso é fruto do nosso trabalho e que a gente vem vindo trabalhando. Ano passado vocês chegaram na final e não conseguiram ser campeões, como é que vai ser agora para a próxima partida? Agora vamos trabalhar bem essa semana, para o primeiro jogo da final a gente fazer um resultado importante, para o jogo de volta a gente estar bem para jogar. O que esperar dessa partida com o Vila Aueira agora da final? Espero que a gente tenha pé no chão, tenha calma para jogar, como a gente fez hoje, e que a gente possa sair campeões dessa vez. Do rico ao pobre é do rico ao pobre, do rico ao pobre é do rico ao pobre, do rico ao pobre é do rico ao pobre aí, do rico ao pobre tio, do rico ao pobre, do rico ao pobre é do rico ao pobre.